Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, e literalmente hoje, Fernando Choque, a fé nos conecta, é isso? A fé, a fé nos conecta? Isso é, o microfone também nos conecta, hoje a gente vai ter uma entrevista aqui que a gente vai ensinar muita coisa pra esse cara com certeza. Como assim? A gente trouxe aqui um sargento do exército brasileiro aí que veio trocar uma ideia com a gente. Só aqui que a gente sabe que ele é sargento, né? Ele é famoso aí do Brasil inteiro, e acho que a galera nem sabe, nem sabe, tá? O pastor Telmo Martinello, mano, lançou recentemente um livro, é o terceiro livro dele, e vai falar um pouco pra gente sobre essa parada aí de hombridade, masculinidade bíblica, que são temas que estão bem em voga agora no meio evangélico, e o Telmo... Essa aí eu nem te ouviu, Dino Cardoso, você ouviu essa expressão já? Masculinidade bíblica? Eu já tinha ouvido muita coisa, que a Bíblia é machista, essas paradas aí, mas a masculinidade bíblica, eu gostei dessa aí, vamos ver, vamos ver. O livro vem agora ou vem no final da entrevista? O livro a gente já tá recebendo? Tá na Amazon, se você quiser. O livro tá na Amazon, tá? Se tu quiser comprar. Ah, na Amazon, não vai. E aí tem o cupom ali que é o Telmo10, e aí tu ganha 10% de desconto no livro dele. Pastor Telmo, que prazer em receber, meu velho, como é que tá? Mano, choque, Dino, muito bom estar aqui, ouvinte 92, prazer estar com vocês aí. Tá, vem cá, eu falei pra você que eu tinha um teólogo de estimação, você gostou da minha expressão? A teologia dele tá meia mista, meia híbrida, mas... Não, não, não. O choque não é mais puro, o choque perdeu o pedigree dele, faz uns três anos. Não brinca com isso, porque ele conhece os pastores da migreja, não dá um lado, Zé Duestoque. Na verdade, você falou que ele conhece o pastor do Brasil inteiro. Ele ainda conhece. É que o choque faz como... Não, o pastor do Brasil inteiro conhece ele. O choque faz igual o apóstolo Paulo. Então, me tornei, me tornei todos para todas as coisas, para ganhar as pessoas. É diferente. É por isso que ele faz, às vezes, de tarot, de evidente. Opa! Opa! Né, às vezes de... Pra ganhar as pessoas. Então, ele tá seguindo o exemplo de Paulo. Vamos falar sobre o Thelma, então, né? O pastor Thelma é que lançou esse livraço. Lançou o livro aí, pastor. Esse livro abençoado. Pastor, que prazer. Ei, glória. Que prazer em receber, pastor. Vem cá, agora pastor, escritor, é isso mesmo? É isso aí, pastor, escritor. Pai, bombeiro, psicólogo. Jardineiro, Zaba, você falou, me interessa, pô. Jardineiro, jardineiro. Aliás, o primeiro livro que eu escrevi é Lições do Meu Jardim. Lições do Meu Jardim. É verdade. É um devocional cristão, onde eu uso uma analogia, por exemplo, quando você ouve uma banda de música, você conhece pelo arranjo, pelo estilo musical, você identifica a banda mesmo sem necessariamente... Sim, às vezes pela primeira batida ali. Você já identifica. Um pintor, né? Você olha uma tela, você identifica, porque cada autor... Tem o deniado. Tem os seus traços ali. E Deus, acredito eu, na criação, colocou os traços dele. Então, nesse livro eu relato traços de Deus no meu jardim. Quando eu falo meu jardim, é meu jardim mesmo. Sim, bacana. Desde uma planta, uma folha, uma flor, uma raiz obstinada e tudo mais, podas, e aí eu faço um devocional. A criação é... Não sei se eu já posso fazer a pergunta. Vai, vai, o que você quiser. A criação, pra ti, é o que mais te fortalece a fé? Criação de Deus, no teu caso? A contemplação e a criação fortalece e apresenta a Deus, né? A palavra diz que ninguém é culpável, é indesculpável pela criação. A criação revela o Criador. Sim. Então, a criação fala muito comigo. A contemplação, olha que legal, eu estava vendo um estudo, não do meio evangélico, um estudo secular, vamos usar esse termo, que as pessoas mais brilhantes da história e do mundo, evangélico, não evangélico, ateu, não importa, elas tinham características e dentre as três principais características, uma delas é passarinhar. O que é passarinhar? Passarinhar é observar os pássaros. Então, fala muito da natureza desse ambiente. Então, pessoas brilhantes que se interagem melhor, que pensam melhor, que desenvolvem, que criam, que têm um espírito criativo. Seria o ócio criativo também, né? Se envolve o ócio criativo, claro. Mas aí você vê Jesus falando assim, está ansioso, observa o pardal. Ou seja, na criação tem uma revelação. Vai no interior. Não fazer nada agora é louvar Deus. É quase, é quase. Pô, está bacana. Passarinhar, olha que interessante. Já gostei. Eu faço bastante, mas precisa desse passamento, mano. Olha aqui, mano, a contemplação, né? É solitude, é que diferente de solidão, né? Solitude é um estado que você decide ficar só, não você ficou porque te abandonaram. Olha que interessante. Você vai lá na Nova Veneza, vai lá na roça, lá no interior, pega cem colonos e pergunta se tem um ateu lá. Tá. Pergunta. Não vai achar nenhum ateu. Eu tenho certeza que não vai achar. Agora vem na selva de pedra, vê se não acha ateus. Por quê? Porque quando você está lidando com a semente, com o processo, com a criação, com a natureza, o criador é revelado. Não tem como negar a ausência de um criador. Então, quando você lida com a estrutura de concreto, tem um criador também, o homem. Então, você fica humanista. Entendeu? Então, o princípio da criação. E esse livro eu trabalhei um pouquinho nisso. Esse princípio e tal. E eu acredito muito que a criação revela o criador. Não, mas você está falando, por exemplo, em acreditar ou não em Deus, né? E eu já falei isso aqui, pô. Quando o meu filho nasceu, quando você olha para a criação, você olha para a criação. Não, espera aí, pô. Não pode. Não pode, não existir, né? Não foi de um barulho, não. Não foi de uma brincadeira que nasceu isso. Você sempre pensou assim, Thelmo? Eu sempre fui... Qual a tua origem espiritual? É, eu sou católico apostólico romano roxo. Eu era catequista, envolvido a minha tia Freire. Você já teve essa origem religiosa? Sempre, sempre, sempre. Eu fui catequista, sempre fui cristão, né? Católico apostólico. Aí, depois houve uma mudança, uma transição. Como é que foi essa mudança? Foi simples. Eu comecei a ler a Bíblia em casa. Tá. E eu fui questionar o padre, resumidamente, o padre me pediu para sair. Ah, foi? Foi. Qual foi a primeira coisa que tu questionou? Foi os 10 mandamentos. Tá. Eu questionei o padre sobre os 10 mandamentos. Falei, tá aqui, ó. Nem precisou questionar a imagem, nada disso. É que o segundo mandamento, né? É o segundo mandamento. Eles deram meio que um miguezinho ali no... Ah, certo. É, exatamente ali o segundo mandamento. Porque poderia ter... Não, mas eu dava catequese. Aí eu fui ler os 10 mandamentos. Aí eu falei, ué, o padre, daqui tá dizendo que não pode ter imagem de escultura, né? Tá, tá. Da culto ou ela, tal. E daí? Ele, não, esquece isso aqui e fica com o sacramento da igreja. Eu falei, não, tá tudo bem, mas a Bíblia... Pô, não tá aqui, é. Aí tá meio contradizendo, a gente tem a Bíblia ou não tem? Aí, na terceira vez, ele falou, olha, querido, tu tá... O que que tu acha de ir lá com os evangelhos? Eles gostam de ler a Bíblia. Ah. O que que tu acha? Eu falei, olha, então tá, obrigado. Valeu, né? É, não foi tanto. É que eu tava estudando a Bíblia com o texto de Jeová na época. Eu tenho muita gratidão, mano, à igreja católica. É, tirando esse contratempo, e até o padre foi coerente, falou, tu quer estudar lá, estudam mais, e é verdade? Não dá pra negar que ouvintes católicos e evangelhos é verdade? Nós temos aí uma grande massa de católicos não praticantes. Agora tá vindo uma massa de evangelho não praticante. Mas a massa anterior é católico não praticante. Quando um católico, eu encontro um católico na igreja, vai lá visitar papai ou algum lugar, ele fala, eu sou católico. Eu falo, você pratica a sua fé? Pratico. Tá tudo bem, tamo junto. Beleza, tamo tá com certeza. Eu nem convido pra ir na igreja se o cara é praticante. Não, o cara tá na fé, tá firme. Porque Deus não é evangélico. Deus não veio domingo no culto, aceitou Jesus e ficou e virou evangélico. Deus é Deus, é superior, é soberano. A igreja católica, apostólica, romana, se você estudar a história da igreja, você vai vir lá em 318, Constantino, um híbrido, começou a vir. Você tem que estudar um pouquinho a história da igreja, você vai entender. Sim, vai entender, pô. Então, Deus não é evangélico, Deus não é evangélico, é uma leitura. Os protestantes, que é no senso social, faz um senso, se você é protestante, você é evangélico, está dentro de um senso. É que tudo vem do evangelizar, né? Do evangelizar, a palavra evangélico, fala de evangélico. Mas, no princípio macro, Deus não é católico, é evangélico. Deus é soberano. Eu quero que você explique essa expressão. Qual a expressão que você gostou ali? A do homem masculinidade. Masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica. Você está escrevendo sobre isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Vai lá, vai lá, faz a puxada. Aí o Mano pergunta para a galera e eu pergunto para a minha. Tá bom. Essa história de masculinidade bíblica, ela está sendo bem debatida entre os evangélicos agora, porque a gente tem esses pastores aí, o Jack, no Rio Grande do Sul, a gente tem o Anderson lá em Brasília. E parece que muitas vezes a crítica que se faz é que é uma masculinidade machista, né? A tua visão de masculinidade bíblica, ela está caminhando junto com esses caras, não precisa, obviamente, falar sobre isso, mas sobre a tua visão. O que a tua visão de masculinidade bíblica traz para a igreja hoje? Bom, todo extremo chama outro extremo, né? E todo extremo tem abismos, então é perigoso todos os extremos. O feminismo é um grito para o machismo. Um extremo, percebe o machismo, faz outro grito surgir. De onde vem o movimento hippie? Movimento pós-guerra. A opressão gera uma libertinagem. Então, normalmente, um extremo grita para o outro, né? Então, o que aconteceu no Brasil? Está acontecendo no movimento feminista, estão feminilizando os homens e estão masculinizando as mulheres. Então, na verdade, são gritos. É a sociedade respondendo a extremos que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? O que é a masculinidade bíblica? É trazer o homem para o lugar dele, para que ele foi criado. Simples assim. Fácil. Fácil assim. Qual a sua posição? Veja só, uma mulher nos procurou no final de um culto e falou o seguinte. Eu não concordo com vocês. Está tudo bem. Porque discordar... Beleza. E gera crescimento. Se for saudável, está tudo bem. Mas por quê? Porque vocês falam que vocês são a favor da licença maternidade. Por que não licença paternidade? Por que não o pai que fica lá... Eu falo, olha, está tudo bem desde que o que eu aprendi na quinta série se é jogado fora. Quem tem peito e dá leite é mãe. É simples. Por que é que licença maternidade? Ninguém foi assim, homem, manda, fica lá fora e a mulher fica em casa com o filho porque isso é um castigo. Isso não é um castigo, isso é uma bênção. A mãe ficar com o filho, primeiro ponto. Segundo ponto, quem tem leite? Ou então a licença maternidade é para ela? Só por isso? Não, não. E ela tem um mês ali de uma cesárea que tem que se recuperar, né? Isso. Tudo bem. Tem dois meses de uma cesárea. E outra coisa, tem mais isso ainda. Tem mais isso. Então, nem vão entrar no mérito. Aí, vê só, estão gritando coisas que nem são necessárias. Mas, Otelmo, será que eles não estão só gritando para serem ouvidos, cara? Às vezes não é... O grito não é nem esse. Olha para mim? É, o grito é olha para mim de qualquer jeito, Otelmo. Será que não é isso? Também tem isso. Mas, Otel, eu vou fazer aqui às vezes de advogado do diabo, talvez eu faça algumas perguntas que eu nem concordo, mas enfim, só para a gente ter o debate e... Às vezes concorda e também não quer que os outros saibam. E a discussão, é. Mas, por exemplo, de onde que vem o patriarcado? Tu acha que é porque Deus criou assim? Ou aí essas pessoas desses movimentos, elas vão dizer que é porque culturamente isso foi acontecendo. Então, é uma questão cultural e não uma questão, vai lá, biológica. Por quê, né? Que o mundo, ele é dominado pelos homens. É uma questão de função. Pergunto. Qual o órgão mais importante do corpo? Ah, tem vários, cara. Mas, poderia dizer o coração, poderia dizer o cérebro. Fechou. Então, todos são importantes, mas tem função diferente, concorda comigo? Perfeito. Não é. Só isso. É só a questão. Quem foi que disse que o homem é superior? Essa é a grande questão. Estão dizendo que o homem é superior. O homem não é superior. Ele tem uma função diferente. E a função seria nesse caso? É de governo. Função de governo. Função de estar à frente. Pessoal, quem tem estrutura física para proteger a casa? Pronto. Uma questão de função. Então, qual o meu trabalho? Como passou. Mas, como vocês veem, então, por exemplo, uma mulher que assume a chefia da casa, mesmo que ela tenha um marido, tá? Tá, ok. Ela assume a chefia da casa. Pergunta para ela. Ela está cansada. Pode perguntar para ela. Ela está cansada e, no fundo, ela gostaria de ser protegida e cuidada. Eu pergunto para as mulheres, o que elas mais esperam de um homem? Não é sexo, não é dinheiro, não é status, não é sobrenome, segurança. Porque é dela. Está dentro dela. É da mulher, da feminilidade dela. Está tudo dentro dela. Então, no teu entendimento, o homem foi... A Bíblia fala isso, né? O homem, ele é o... Eu nem citei a Bíblia. Ele é o cuidador, ele é o protetor e tal. A mulher, ela está do lado dele, como vaso. O mais frágil, né? Essa expressão... Mas olha que interessante. O que a Bíblia pede para o homem? Qual é a missão do homem com relação à mulher? Fala de ser o provedor, né? Não, não. O pregado diz como Cristo amou a igreja. Amar a esposa. E, se necessário, morrer por ela. É o que a Bíblia diz. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se necessário, morrer por ela. Sim, porque aí fala que são um só, né? Então, a Bíblia está dizendo para o homem, tá, tu é o lugar de provedor, tu é o líder, está tudo bem, mas tu tem que morrer por ela. E para a mulher, Deus não manda morrer pela gente. Deus não fala. A mulher também morre pelo marido. Não, mas aí também, aí eu vou discordar um pouco, porque Jesus fala, quando ele fala que vocês devem amar os outros como eu vos amei, ele está dando esse exemplo de amor ao ponto de morrer pela outra pessoa. Então, quando ele fala isso, ele está falando para todos os cristãos. Aí, em diferente gênero, né? Não, não, não. Quando fala de mandamento filéu, amor filéu, um de irmão, é uma coisa. Amor ágape que ele usa para o homem é outra expressão. Sim, mas o que eu quero dizer é que ambos é até esse extremo, até de dar a vida pelo próximo. Não, quando Jesus fala para os discípulos, quando ele fala para os irmãos, ele usa o termo filéu, amor filéu, amor de irmão. Como eu vos amei, amei... Mas por que ele diz que é um novo mandamento? Se lá na lei mosaica já tinha... Não, tinha lá, já estava lá citado. Sim, já estava. E aí ele diz que vos dou um novo mandamento. Quando ele fala um novo mandamento, vos dou, ele está dizendo o seguinte, pega toda a lei, está aqui. É só isso que ele falou. A lei e os profetas se resumem aqui. Ama a Deus e é o teu próximo. Estava resumindo no amor. Só que o primeiro mandamento não é o próximo. É ama a Deus. Sim, 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 sim. Então, vê só. Então, o princípio... Ela é um suco. Ele só fez um suco. Tá, gente? Tem muita coisa. Tudo bem. Mas se você entender isso aqui, ó... É que na sequência do que ele fala, ele fala isso, né? Vos dou um mandamento. Amei uns aos outros como eu vos amei. E qual foi a diferença, né? Qual foi o modo como Jesus amou ao ponto de se sacrificar. É o tema sacrificial. Ó, tem um abraço para você. Grande tema. Apresentou meu filho, batizou minha filha. Você deve lembrar de mim, Deus abençoe. Deve lembrar. Com certeza. Tá, vem cá, olha aqui. Choque, você falou que o Thelma tá fazendo um livro. Ele tem uma história mais ou menos aí. Ele, a Vive, lançar um ou dois livrinhos aí. A Vive já lançou... O Thelma tá no terceiro, né? A Vive lançou um só? Só um. Só um. A Vive lançou um. 100 mil cópias em três meses. Por isso que ela não quer vir na entrevista pra ti. Não é tanta coisa, Thelma. Eu já convidei várias vezes, ela falou que não. Ela não quer? Não. Ela falou diferente pra mim. Ela falou que vinha. É, mas pastor, né? Pastor. Ô, Thelma, esse é o seu terceiro livro. Terceiro livro. Tá, o primeiro qual foi? Lições do Meu Jardim. Esse aí, beleza. Ok, o segundo. Quantos mil cópias ainda eu sei? Foi bacana? Esse aí foi tranquilo. Deu oito, dez mil cópias no máximo. Tá, de boa, de boa. E foi híbrido, né? Tá. Eu fiz aqui com uma editora aqui da região. Eu mesmo... Oxigênio do Cates. Do Cates, exatamente. Vendi aqui, não teve distribuição. Onde eu ia ministrar, algum lugar, eu ia vender. Levava, tá? Bem caseiro. Vendeu só num domingo mesmo. 8 mil e vendeu ali, tá? 8 mil no domingo, né? Só foi um dia. Acabou, né? Dá, mas... Aí ele até botou o PDF depois de graça, porque não dava mais conta de... Acabou, não tinha mais impressão, né? Não queria mais. Tá, o primeiro. O segundo livro é Abba Pai. Tá. Abba Pai seria lições das minhas filhas. O tema inicial, o título inicial. Por quê? Aí eu pego expressões do dia a dia das minhas filhas e transmito praquilo que Deus... Como Deus me vê. Bom, eu acredito que Deus me vê como filho. Eu vejo Deus como pai. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso... Pai Nosso. Então, ser Pai Nosso, a gente não é evangélico, a gente é filho. Pronto. Então, se eu sou filho, eu me relaciono com Deus como um pai, ok? Se eu não tenho a visão de filho, eu me relaciono como chefe, como Deus, como cara distante. Mas pra mim é um Deus próximo, é pai pra mim, ok? Partindo desse princípio, eu faço analogias do dia a dia com a minha filha. Vou dar um exemplo simples, bem simples. Eu acordei de madrugada um dia, fui lá no quarto da minha filha, frio, ela tava descoberta. Bom, qual o pai que talvez eu não fiz isso, né? Tava descoberta, você foi lá e cobriu ela. Ela não acordou, nada. No outro dia de manhã, eu esperei um obrigado, pelo menos, né? Nada, ela não viu, nem sabe o que aconteceu. Aí Deus falou comigo assim, quantas vezes eu te cubro e tu nem percebe? Aí eu faço, né? Deus nos cobre. Eu faço um capítulo sobre isso. Sobre isso, tá? Sobre isso, eu relaciono essa cobertura que Deus faz, a gente não vê. São livramentos, analogia em cima disso. Pra conectar, né? Pra conectar, exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a oração. Sobre a oração. Por exemplo, eu e o Maninho, vamos... Imagina que o Maninho é ateu, eu sou cristão, e cada um de nós estamos aqui e vamos fazer... Cada um vai sair por um lado, tá? Eu vou sair com o meu carro e o Mano vai sair com o carro dele. Eu acredito em Deus, faço uma oração, e saio com o meu carro pra Deus me proteger. O Mano é ateu, sai com o carro dele, não ora, não faz nada. O Mano vai e volta, são e salvo. Eu vou, bato o carro, me ferro todo. Posso até perder a vida. Como é que tu explica isso? Não, não explico. Tem uma soberania de Deus que o homem não explica. Tu acha que Deus, ele... Ele tem uma soberania, ele explica. Ele atende, ele interage, ele ouve orações. Mas Deus tem uns... Mas será que às vezes a oração não é só um placebo? Não, não. Por exemplo, o cara orou, foi e voltou, tá protegido, ah, Deus abençoou. Ele foi, se machucou e tal. Ah, Deus tem um propósito. Não é uma coisa mais da cabeça do cara? Não, eu digo que não. A oração depende como... O que é oração, né? Acho que a pergunta, primeiro, é trazer um... Eu tô falando de uma conversa com Deus, a oração que eu tô me referindo aqui. Um pedido, né? Então você acredita. Um pedido de proteção. Você não fala com quem não acredita, concorda? Pelo menos você acredita. Você tá falando com alguém que acredita em Deus. Você fez uma oração, então acredita em Deus. Você tá falando com Deus, você acredita. Quando você se relaciona com alguém, necessariamente esse alguém vai te dar alguma coisa? É, mas aí é uma figura diferente. Não, relacionamento. Eu tô falando com soberaneio, aquele que me deu a vida, aquele que me criou, né? Mas eu tô falando de relacionamento. Tá, relacionamento... Oração. Oração é vir de mão dupla? Não é vir de mão única. Oração, olha que interessante. Olha o que a Bíblia fala sobre oração. Quando entras no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que o Senhor que te vê, te recompensa. Tá. Ah, mas peraí. É pra orar. Como que Deus me vê? Eu quero que Ele me ouça. Concorda comigo? Se eu vou no quarto, fecha a porta e vou falar com Ele, eu não quero que Ele me veja, eu quero que Ele me ouça. Mas Jesus disse que Deus não nos ouve lá, Ele nos vê. Tá. O que que é isso? Tá vendo ali, né? Ou seja, não importa o que você vai dizer, porque a Bíblia também diz que antes da oração sair da sua boca, Ele já conhece. Sim, Ele já sabe se ele quer. Então, resumindo, o que que Deus quer? Deus quer eu. Quando eu oro, Ele me tem. Ou seja, Ele... É relacional. Não existe nenhuma garantia de que Ele vá nesse plano aqui, responder, proteger. Do jeito que eu quero. Deus não responde. Então não adianta eu pedir, por exemplo, esse tipo de proteção. Não. Se eu não... Vê só. Você já tá vendo? Quando se relaciona com Ele, quando entrou no fatalismo, isso aí é o fatalismo. Não, orar, não orar, não vai mudar, Ele é soberano. Então a gente é marionete na mão dEle. Não. A gente interage com Ele. O fato de eu falar com Ele, já me faz parecido com Ele. Me acalma. Quer ver? Olha que interessante. Eu vou sair da Bíblia, vou entrar no campo da psicologia. A oração traz saúde emocional, saúde psicológica, trabalha... O corpo, o psicosomático, quando você sai de um ambiente de oração, seja qual for, seja qual Deus que for... Eu concordo. Vê só. Concordo plenamente, mas aí é o teu cérebro dando aquela resposta. Fechou, respondendo. É o teu cérebro. Ou seja, já tem um benefício aqui. Tira Deus. Agora coloca Deus. Você crê que Deus interage com você. Deus responde orações. Você acredita nisso. Você acredita que você está falando com Deus e Deus vai. Aí você entra no seu quarto, você vai falar, Deus já sabe. Mas você entrou no quarto. Quando você entrou no quarto, o que é que Deus teve de você? A sua oração? Não, você. Então é relacional. É relacional. Eu acredito que Deus quer ter um relacionamento comigo. Tá, eu acredito. Vem cá, que o cara quer ser macho de verdade, vai ler o teu livro agora. Vai voltar a ser macho, é isso? Não é, cara? Seja homem. Seja homem. Pô, compra o livro do tempo. É isso. A capa inicial, que é a segunda edição. A primeira edição... Quero muito ler o teu livro, cara. A primeira edição tinha uma espada. Seja homem, né? Tinha uma espada. Eu falei, toma a espada e larga o bico. Tá. Eu falo que tem homem hoje jogando videogame com 40 anos de idade em casa. A esposa lá no quarto dizendo, cadê o meu marido? Cadê o cara? O cara é moleque, tá jogando videogame ainda. Mas... Você não fala mal do videogame, é porque a gente não tá com essa merda aqui agora. É, então... O mano não joga. Tu entrou numa seara complicada pra ti, entendeu? Se pegou... Tá na... É. Se pegou, doeu. Doeu, hein? Ó, sentiu, hein? Tino, Tino. Sentiu, sentiu. Sentiu, sentiu. Tá doeu cheio no lugar que tu não deveria. Vou levar uns 10 mil caras lá pra tua igreja e tu vai ver o que vai acontecer. Vai ver o que eu vou fazer com ti. É, tu vai ver, cara. Tem uma turma aí que é boa. Eu falo, eu falo, eu falo sempre sobre isso, né? Essa responsabilidade quando você casa, você tem filho, você é um chefe, né? De uma casa. Não tem problema nenhum você jogar futebol à noite. Não tem problema nenhum você ter vida. Desde que essa vida que você tem não tá substituindo ou roubando o que é o principal. Isso é uma questão de principal. Na verdade, não pode competir, né? É isso aí. Até porque a competição não existe, né? A sua família não tá em nenhum parâmetro. Ela tá num lugar que não dá pra competir. É, você não consegue colocar. Competir com qualquer coisa periféria. O homem com a esposa tem que jogar frescobol e não beat tênis, né? É, porque o frescobol não é uma questão de semântico. É, né, cara. Então, pessoal, enquanto teu livro, vamos lá. Na Amazon. Ah, na Amazon. Tem vários sites aí. Nossa, Fátima, aqui tem ou não? Tem aqui na Livreira Catarinense na São Shopping também. Na Catarinense tem ali, tem bacana. É lá na igreja também, os irmãos tem lá. Pode ir lá, todo mundo tem. Pastor, sempre um prazer. Mano, muito bom. Desculpa o Dino, é assim mesmo. Maravilha. Não, Dino, é bom conversar. Você perdoa ele, eu sei que teu coração é bom, você perdoa ele. Não, maravilhoso. Muito bom, tá jovem. Querido pastor Telmo aqui, não bata papo comigo aqui. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos cristãos, né? Pronto. Com certeza. É pra resumir bem, é isso? É isso aí. E seja homem, né? Seja homem, né? Para com videogame. Então, óbvio.